Alô amigos da Best Swimming, Best Camp diretamente de Dubai, final do penúltimo dia do Campeonato Mundial Júnior de Natação, quarto Campeonato Mundial, em nome da Speedo e da revista Swing Channel, essa é a Best Camp, trazemos os detalhes e os destaques dessa penúltima jornada, hoje não estamos mais falando da piscina, já estamos aqui de volta ao hotel, foi um dia especial, um dia um pouco corrido, para nós que fazemos parte do Deminador, afinal saiu a nossa primeira medalha nessa competição, mas foi um dia mais cheio de recordes, hoje até o locutor estava anunciando que já chegamos a 37 recordes de campeonato, comparado aos 28 recordes do último campeonato e 12 do penúltimo, ou seja, realmente o Campeonato Mundial aqui em Dubai está sendo muito especial. Especial foram também a participação dos brasileiros, tivemos algumas coisas positivas na semifinal dos 100 metros do Senado Livre, infelizmente o Pedro Spajari não passou a final da prova, foi em 11º lugar, com 50 a 49, pelo menos a sua melhor marca pessoal e na frente dele tivemos um triplice empate, foram 3 nadadores empatados na casa dos 50 a 37, ou seja, o Pedro ficou apenas 12 centésimos de fazer aquela que seria a sua primeira final nesse campeonato mundial. O 100 metros do Senado Livre é uma prova muito forte, aliás o triplice empate acabou dando o russo, era um nadador americano, um polonês e um russo, deu o russo que passa para a final dessa prova do 100 metros do Senado Livre. Depois tivemos a semifinal dos 50 ali, feminino, e aí duas brasileiras disputando, uma entrou, a outra não, a Fernanda Delgado entrou e ela vai nadar, ela classificou com o sétimo tempo, na verdade acho que é um tempo bastante expressivo, porque ela fez 25,70 na eliminatória, 25,74 agora foi o sétimo tempo, ela está bem constante até porque ela tinha feito 25,77 antes de sair do Brasil, ou seja, a expectativa, ela está levantando um pouquinho a cabeça na hora da chegada, ela fez isso na eliminatória, repetiu agora na semifinal, na chegada, antes de tocar na parede ela está levantando a cabeça, isso pelo menos pode ser um ou dois décimos a menos do seu tempo. A outra brasileira, a Júlia Newton, acabou fazendo a sua melhor marca pessoal, pela primeira vez quebra a barreira do 26 segundos, fez 25,78, eu até conversava com o Coronel Newton, que é o treinador dela e pai, né, e a gente comentava que com 25,78 talvez a gente achava que entrar, não deu, ela fez 25,78, ela nadou para o que tinha que nadar, mas não foi o suficiente, acabou na décima colocação, para entrar era necessário 25,76, até ficou a dois centésimos de fazer aquela que seria a segunda final do Brasil nessa prova de 50 metros, estado livre. Ainda tivemos os 50 metros, estado do peito, o Pedro Cardona muito bem, mais uma vez, dando um show de natação, o Pedro não me parece muito bem na hora da partida, ele não é um nadador que sai na frente, mas o nada dele está muito bom, o nada dele está muito marcado, muito crescendo, e ele cresce no final, acabou fazendo 28,24, foi um pouquinho pior do que havia feito pela manhã, quando ele fez 28,18 e classificou com o segundo tempo, agora ele fez 28,24, ficou com o terceiro, agora deu um detalhe, viu, de manhã o nadador da Eslovênia, o Peter Jones, havia feito 27,74, agora à tarde ele nadou para 28, ou seja, do primeiro ao oitavo, todo mundo na casa do 28, 34 centésimos, 39 centésimos, perdão, a diferença entre o primeiro e oitavo, ou seja, nessa diferença, tudo pode acontecer, e o Pedro está bem, viu, o Pedro está muito bem, o nada dele está fluindo, e acho que quem sabe aí é uma chance, nada final de amanhã, o Pedro Cardona. Destaque de hoje, os Estados Unidos voltou, tomaram um pouco a frente, ganharam duas provas, a Rebeca também ganhou os 1.500 do início ao fim, fácil, não bateu o recorde de campeonato, mas ganhou também os 400 medleys, e aí sim, com o recorde de campeonato para o Gunnar Bendis, que já havia ganho os 200 medleys, hoje ganhou os 400 medleys com 4,14,97, e a prova foi exatamente igual aos 200 medleys, o russo Semen Minkovic liderou a prova toda nos últimos 50 metros, foi a hora do americano atacar, e no outro foi a segunda vitória americana. Com a segunda vitória americana, as coisas ficaram parelhas agora no quadro de medalhas. A Austrália ganhou uma hoje, ainda mantém a liderança com 9, russo e Estados Unidos em segundo com 7 de ouro, sendo que os Estados Unidos agora tem 7 de prata, e aí sim fica na segunda posição. Ainda dá para destacar, eu queria falar ainda dos 50 metros lá do borboleta, que foi a única vitória australiana de hoje. O Cameron Jones ganhou por 23,98, 2 centésimas, exatamente a prova que a gente estava até agora comemorando. A primeira medalha da história de Trinidad Tobago no campeonato mundial júnior, Willian Carter 23,98 por 2 centésimos, um grande presente para a Trinidad Tobago que comemora amanhã o dia da independência, nada melhor que uma medalhinha como essa, uma medalha inédita para a natação de Trinidad Tobago. Os 50 metros nado, perdão, os 100 metros nado borboleta, é outra prova que eu queria destacar, no qual nós tivemos a semifinal, a russa, a Eslevetana Shemarova, nadou para 58,75, não é brincadeira não, 58,75, o tempas dela aqui. E hoje a Ruta Milotit tirou duas provas, uma ela não foi bem, que foi os 50 metros lá do costas, ela acabou na sétima colocação, e quem ganhou foi a nadadora da Nova Zelândia, apenas 14 anos de idade, a Gabriela, Gabriela, perdão, Gabriela Famosuli, que é irmã do Orinoco, que foi o campeão dos 50 livres no mundial júnior de 2001. Então, é a primeira dupla de irmãos campeões mundiais júnior da Nova Zelândia, né? Aliás, do mundial, mas eles são da Nova Zelândia. O Orinoco ganhou os 50 livres em 2008, bateu o recorde de campeonato, e ela foi campeã agora em 2013, bateu o recorde de campeonato na eliminatória, quando ela fez o 28-14. Hoje ela ganhou a prova, mas não bateu, fez 28-64, primeira medalha de ouro na Nova Zelândia nessa competição. E eu estava falando da Ruta, que a Ruta Milotit acabou ficando em sétimo lugar nessa prova nos 50 costas, mas classificou com o segundo tempo nos 50 livres. Ela até bateu o recorde de campeonato na primeira série, mas logo na segunda série veio a ameladora da Rússia, meteu um 25-02 aí, uma prova fortíssima. Amanhã, quem ganha essa prova, a fase é 24. Era isso que a gente tem por hoje, o destaque foi realmente mais um dia muito bom, a Ruta da Ação Brasileira continua se destacando aqui, a gente teve um reaventamento 4 por 100 nessa lá do Livre, que ganhou a Rússia, hein, tem um passo, 3-41 a Rússia ganhou e as brasileiras, vamos dizer os parciais das brasileiras, saiu na frente, nadou, a Natália Lucas, 56-45, largada muito boa da Natália, a Natália tem um submerso que é realmente fenomenal. Ele até pelo parcial dela, eu pensei que ela ia andar melhor, mas 56-45 está de bom tamanho. A Giovanna Diamante faz uma competição de altos e baixos, 56-86 é um tempo razoável, ela pode fazer mesmo. Veio a Luana, né, a Luana Ibeiro, que fez 57-23, a expectativa de sair são 56, mas 57 para ela, baixos, está bom, e fechando aí sim, a Natália Almeida, que faz uma competição muito boa, a Naná, se recuperando depois de aí um ano e meio de doença, de problemas que ela teve, agora ela está nadando muito bem, o Dudo, o treinador do Flamengo, ela está muito contente, realmente, a Natália faz uma competição muito boa, fechou 56-79. O Brasil ficou em quinto lugar, é a melhor colocação, do emprestamento 4 por 100 metros na Adolive Feminino do Brasil, no Campeonato Mundial Júlia. Era isso que a gente tem por hoje, a gente volta amanhã, esse é a PSG, diretamente de Dubai, em nome da revista Spin Channel e da Speedo, até lá.